Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é daqueles que quando conhece bem a música, de tanto ouvir, já sabe como ela é tocada? Sim. É mesmo? Depende da música. Se ela for muito difícil, aí tem que estudar, né? Por exemplo, ele comentou aí do... Do Fufu... Fufu... Pique... Fufu... Peque... Sim, sim. Fufu Peque. Sim. Do Fufu Peque. Você já tinha tocado aqui lá ou você lembrou da música que você ia tocando? Eu lembrei isso aí tocando. Olha que desgraçado. Seguranças! Seguranças! Não, é uma música... Provavelmente é o próprio tom. E você tem esse ouvido apurado de saber o tom quando tá ouvindo ou é automático e vai pro próprio instrumento? Não, eu tenho. Eu tenho ouvido absoluto, sim. Diz o meu pai, eu não sei se é verdade, mas diz ele que me botou no conservatório quando ele tava tentando aprender uma música e eu falhei as notas sem saber tocar. Uau! Que legal, cara. E você tinha quantos anos? Eu tinha acho que sete anos. Pô, que barato, hein? E aí ele, pô, vou botar você pra estudar. Vai estudar, moleque. Uma polêmica aqui, vocês acham que a polêmica do Renato Leite, baixista do canal, que aliás é um grande baixista, toca na minha banda e tem um canal muito massa de baixo. É mesmo? Qual o nome do canal? Renato Leite mesmo. Renato Leite, baixista. Milk Reborn. É. E ele jura que ouvido absoluto se desenvolve e que é um mito. Ó, tô falando de você aí, cara. Vamos lá. E que é um mito de que o ouvido absoluto é uma coisa que você só nasce ou não nasce, né? Tipo, é uma coisa que você pode desenvolver. Você pode desenvolver. Claro que tem, vão ter graus disso, né? O que vocês acham disso? Vocês acham você com o ouvido absoluto? Ó, é... Acha que é possível? Eu acho que existe... Eu acho que a pessoa, ela realmente, ela nasce, porém eu acho que ela pode descobrir isso daí. Tipo, no meu caso, tipo, meu pai contou essa história, mas eu nem lembro dessa história. Tá. Mas eu lembro que eu tocava Asa Branca e a primeira música de todo o safoneiro. E eu lembro que quando eu cantava ela sem tocar, eu cantava ela no tom. No tom? Sim. E aí, quando eu tava no conservatório e tal, aí começou a falar de ouvido absoluto e tal. Aí eu lembro que eu comecei a identificar as notas pela Asa Branca. Tipo, eu escutava tal nota e eu, pô, essa... Eu acho que é o Fá da introdução da Asa Branca. Então eu lembro que eu pegava... Eu comecei a pegar os livros de estudo, tipo, de escala, e eu ficava ali, tipo, cantando a escala e decorando as notas, sabe? Então você ajudou a desenvolver, né? Ajudou a desenvolver, a ser mais rápido, né? Sim. Pra identificar a nota. Mas eu acho que a pessoa já nasce. Cara, olha só. Tem uma teoria do Oliver Sacks que eu li. O Oliver Sacks é um neurocientista e tal. Ele escreveu um livro que, em português, se chama Alucinações Musicais. Foi, inclusive, de onde eu tirei o termo Brain Worms, que é o nome do meu álbum... Meu Projeto Paralelo, né? Do Bittencourt Project. Então o Brain Worms seria aquelas músicas que... A tradução literal seria as minhocas do cérebro. Seria aquelas músicas... A ideia musical que fica, às vezes, o dia inteiro. Você fica aquela música te perturbando. É um dos tipos de alucinações musicais que ele conta no livro. Mas ele debate sobre a teoria dele e os estudos que ele fez a respeito do ouvido absoluto, né? E é o seguinte. Ele entende que o ouvido absoluto é uma capacidade que todos nascem. É. Como a visão, a fala... Quer dizer, você tem o aparelho lá pronto para isso. Com o desenvolvimento da fala, de dois para três anos, mais ou menos, né? A gente precisa... A maioria das pessoas desligam essa capacidade. Interessante. Por que a gente desliga? Porque o som, a palavra, o sentido da palavra, acaba sendo mais importante para a compreensão do ambiente do que o timbre e as alturas. Então, se alguém fala... A semântica dessa palavra, o sentido, né? Se alguém fala... Leitinho! E alguém fala... Toma o seu leite. Alguém fala... Só empurra a caneca e fala... Tá aqui pra você. Tudo isso são palavras diferentes, talvez com o mesmo significado, mas o cara precisa entender esse significado. Então, o cérebro, com o desenvolvimento da linguagem, começa a meio que cegar, entre aspas, né? Ou ficar mais daltônico, a capacidade de perceber essas alturas que são natas. É bem nessa linha. A gente nasce com essa capacidade, mas a gente vai, por conta da linguagem, justamente, a analogia seria a melhor é essa, cegando essa nossa capacidade. Ele falou que é um estudo difícil de comprovar, né? Porque é um estudo que ele fez, mas ele acha que demanda demais comprovações, mas é uma coisa que eu li nesse livro aí, que se chama Alucinações Musicais, aliás, um livro bem legal. Segundo esse baixista, o Renato, ele deu uma pesquisada, eu não sei, eu confesso que eu não fui a fundo pesquisar isso, mas ele pesquisou e viu que não tem estudos que dizem o contrário, entende? Entendi. Que não tem um estudo que diga assim, o ouvido absoluto é algo que você nasce ou não nasce. Sim. Tipo, não tem algo... Talvez até tenha, mas assim, não tem uma conclusão científica de que o ouvido absoluto, de fato, é algo tipo... Que é como eu aprendi, não sei se foi como você aprendeu. Eu aprendi assim, aprendi que o ouvido absoluto era... Tipo, tinha gente que era o Jedi e que tinha o ouvido absoluto. Não. The chosen one. E tinha pessoas que tinham o ouvido relativo, que podiam ser muito bons músicos, né? Inclusive, é bom dizer para as pessoas que não sabem exatamente o que é o ouvido absoluto. Não é que o cara que tem o ouvido absoluto necessariamente ele vai ser um músico melhor ou pior. O cara que tem o ouvido absoluto, ele tem uma capacidade de ouvir as notas, mas não quer dizer que ele vai ser um músico... Todo mundo que tem o ouvido absoluto é melhor do que quem não tem, ou vice-versa. Não é bem assim, né? A parada. Sim. Mas enfim. E aí, isso que você falou faz todo sentido, porque eu acho que o... Eu vejo várias pessoas que são afinadas assim, que não são músicos mesmo. Você fala, sua tia, sobrinho, não os seus tios, porque são todos músicos, mas assim... Uma família normal. Não o seu tio, que é tipo o Luiz Gonzaga, mas assim... Pessoas que não estão... Você pede para cantar uma música, as pessoas vão buscar a tonalidade, se elas tiverem minimamente uma afinação ali, né? Elas vão buscar a tonalidade da música original, e muitas vezes elas acertam. Isso é muito louco, cara. E aí, imagina se essa pessoa que já acerta, de memória, acordou e, sei lá, canta uma música X lá, que você gosta muito, e ela já lembra mais ou menos daquele tom, assim, é muito comum de acontecer isso. Eu vejo isso por alunos meus. O cara vai cantar um negócio assim, o cara nunca cantou profissionalmente, nada disso. Ele vai cantar um negócio, você pede para o cara cantar, ele está no tom, muitas vezes. Já está no tom da música. Inclusive, é até engraçado, porque daí eu falo para ele, nossa, mas se está no tom certo, daí ele, é, 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 o tom da música, ué. Eu acho que é isso. Então, eu acredito que já nasce justamente por isso, assim. Eu nunca li nenhum estudo sobre isso, eu estou falando por mim, porque eu vejo que grande parte dos cantores... Ah, é verdade. Perdão. Mas perto. Eu percebi que boa parte dos cantores, assim, quando ele vai puxar uma música para cantar, tipo, sem instrumento, sem nada, ele sempre puxa meio tom abaixo. Meio tom abaixo, ou meio tom acima. Ou meio tom acima, mas... Tá próximo. Pouco, é, sempre próximo. Quando é no tom, assim, às vezes se pedir para cantar de novo, não faz, sabe? Aham, aham, aham. Eu sempre percebi isso. Mas sabia que tem... É perto, né? É perto ali, João. É difícil errar por muito, assim, né? Tipo, sei lá, uma terça maior de distância para quem canta mesmo, né? Sim. E se o cara está acostumado com aquele negócio, assim. Sim, porque tem a questão da memória muscular, né? Sim. Pontos de ressonância. O cara, às vezes, são ajustes que não é só o som. E outra coisa interessante sobre voz, né? E sobre afinação, sobre isso que a gente está falando. Uma coisa que eu fui num médico recentemente, e ele me disse, né, cara, que foi feito um estudo relacionando as disfonias vocais, as disfonias, que são problemas vocais, né? Então, pessoas com edema, pessoas que têm... Já tem aquela voz mais pouca, ou... Ou... Sabe? Pessoas que têm algum problema vocal crônico, assim, né? Tá. E eles fizeram um estudo relacionando essas disfonias com percepção musical. E, cara, faz todo sentido e é muito interessante da gente pensar como puxando a sardinha pro canto, mas eu acho que o canto, né? Todo mundo gosta. Já viu o seu agudo ali do André Matos cantando. Mas acho que é assim, o estudo era assim, tipo, pegaram as pessoas, colocaram um grupo de pessoas que é cantor, cantoras, um grupo de pessoas que não é, mas não tem disfonias. Ok. E um grupo de pessoas com disfonias. Ok. E deram, tipo, sei lá, tocou uma nota grave e uma nota aguda. Coisa bem bobinha, assim, sabe? Tocou uma nota grave e uma nota um pouco mais aguda. Aí vai aproximando, né? Ficando um pouco mais difícil, né? De saber... E o cara tinha que falar, ó, essa aqui é mais aguda, essa aqui é mais grave, né? Sim. E aí é... Bom, que bom que os profissionais, os cantores acertaram mais. Aí, em segundo lugar, vieram, assim, muito longe dos disfônicos. Os que não eram disfônicos, mas não eram... Música. Treinados. É, mas eram leigos. E os disfônicos, cara, a percepção muito, muito ruim, assim. É. Muito ruim. Então é muito louco, porque cantar a parada, né? Você conseguir reproduzir aquele som na sua voz, mesmo que você não seja um cantor, que você não fique cantando, mas só de você conseguir... Fazer aquele... Sim. Como diz a minha mãe, fazer o nananã da música, só de você conseguir fazer o nananã da música ali, de você conseguir ter... Você não ter uma voz que não sai, que não funciona, você escuta melhor. É bem interessante, né? Bem interessante. E esses fatores, pra mim, eles se somam nessa coisa do dom, nessa coisa do... Nessa eterna, né? O que é dom, o que não é dom, o que é estudo, né? Eu acho que são muitos fatores que vão entrar. Então esse é um deles, né? Sei lá. O cara nasceu num lugar onde ele tinha que falar alto, porque trabalhava numa fábrica desde cedo, e isso fez com que a voz dele se prejudicasse. Aí, isso fez com que ele tivesse menos percepção musical, tivesse menos talento pra aprender, sei lá, oboé. Entendeu? Então ele tem menos talento no oboé do que o outro. Só que é talento que nasceu... Não, é essa trajetória de vida. Ah, mas aí tem a genética. Tem a genética também. A genética contribui. Mas acho que é toda essa... São muitos fatores, né? É, são muitos fatores. Mas tem um lado bizarro de ter ouvido absoluto. Um deles é, por exemplo... Salfona não... Na verdade, a Roland tem, né? Que é eletrônica. Mas, por exemplo, teclado, eu não consigo tocar com transpose. Ah, deve dar um nó no cérebro, né? Dá, dá demais. Eu não consigo tocar um fastoído e sair um dó, sabe? Que nem... Eu vi que você usa afinação meio tom abaixo. Eu não conseguiria nunca tocar nisso aí. Não, não, essa daqui tá afinada. Deveria tá, né? Tá? Ou... Ah, não, tá... Não, então tá na afinação normal. Não, tá em mi mesmo. Mas, por exemplo, muito guitarrista usa, né? Eu uso... Eu uso... Eu tenho um set de guitarras em ré, Um tom abaixo. Sim. E outro set em mi. Sim. Mas... Mi bemol, não. Mi bemol, não. Já tive também, mas... Hoje eu... Porque o ré é massa do peso, né? É. E os últimos discos do Angra, os últimos almas, a gente vem gravando tudo em ré. O Secret Garden, acho que é inteiro em ré. O Omini em ré. Todas as músicas estão em tom abaixo, né? Exato. Uma das coisas que é difícil você... Que de cara você já, vamos dizer... O fã, quando vai ouvir, já sente uma grande diferença, né? O cara tá acostumado que as músicas... Eu acho que sente. Sente. Sente, porque ele não sabe explicar. Não acho que ele saiba explicar. Mas naquele universo sonoro, o cara tá vendo que tem diferenças, né? De timbres e regiões de tom e tal, né? É até doido, porque a gente teve também discos em mi bemol, você tá trabalhando o mi bemol, que é um tom... Por mais que seja aberto ali na guitarra, é um tom cheio de obscuridade, né? Na música erudita, o mi bemol menor é um tom obscuro. Sim. A sensação dele é outra do mi menor. Do mi menor, né? Desde o cabo bem temperado, cada tom tem sua cara. Sim. Não é verdade? Verdade. Mas é engraçado. Também tem vezes que eu acordo, eu acordo, vou escutar uma música, às vezes eu escuto tudo semitonado. Ah, é? Porque eu tô cansado. Isso tem a ver, claro, porque isso é outra coisa. O tímpano, ele às vezes tá mais molinho, às vezes tá mais tenso. Você escuta tudo pra cima ou pra baixo? Pra baixo. Pra baixo. Pouquinho pra baixo. Na maioria das vezes pra baixo. Ó, que louco, cara. Por exemplo, eu acho que... Por exemplo, se a gente fala... Não procede essa história de que é genético, tá? Eu acho que a predisposição pode até ser, uma predisposição geral de fatores, né? De vários deles. Não é como se fosse o gene específico do vírus absurdo. Não. Mas sim, uma composição de fatores e o ambiente. Isso. Exatamente. Por exemplo, por que famílias de músico erudito tem mais crianças com ouvido absoluto? Porque são treinadas desde pequeno. Isso. Exatamente. E tem muito a ver com a sua capacidade de memorizar o som. Exatamente. O que a gente tava falando de o cantor, seu aluno, vir e cantar, ou não, né? Ou não conseguir. Tem a ver com essa memória. E isso me atrapalhou muito. Porque eu acho que eu tenho boa memória pra som. Mas, por exemplo, eu não afinava com afinador eletrônico o meu violão. Olha, que da hora, velho. Eu afinava, pegava o lá. Seja qual for o lá que tava dando lá. Seja qual for a frequência, porque varia. E afinava o resto das cordas. Sim. E continuava tocando. Violão, né? Quando eu comecei a tirar a música na guitarra, passou a ser um pouco mais importante afinar de fato. Porque você tá ouvindo a música. Pra você poder tocar. Mas mesmo assim, quando você botava o vinil, o vinil do Van Halen, por exemplo, a gente tinha que botar a fina 440, você não consegue tocar exatamente. Porque fica outra afinação. Tem que dar umas ajustadas. Isso vai fodendo, né? A memória. Eu falei que ia falar menos palavrão, mas... Vai estragando um pouco essa memória do tiro. E fala de novo. E fala de novo. Isso vai foder, né? Porque se o lá que foi referência pra minha vida inteira, é um grupo de frequências. Sim. Entende? Diferente daquele que o lá sempre foi uma frequência X, e que quando tá desafinado, você chama o cara, o especialista em afinar o instrumento, porque ele estar afinado é importante, entendeu? Sim. Se você é de uma família que tem essa cultura, que os instrumentos estão afinados direitinho, porque o lá é o lá, o dó é o dó, ajuda a criar essa memória, entendeu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.